Vejo estrelas a brilhar, vejo flores do Éden, cada uma cintelante, o Senhor está aqui. És o vaso do Senhor, com amor Ele te criou, fez você ser o que é, pra vir aqui o louvar. Glória, glória, pelas bênçãos de cada dia, glória, glória, vamos louvar o Senhor. Glória, glória, orações atendidas, glória, glória, lado a lado com Jesus. Filho, o pedido que me fez, eu jamais esqueci. Eu quero ver onde vai tua fé, mais um dia, mais um esforço. Filho, confia nos meus planos de amor, mais um dia, mais um esforço. Filho, confia nos meus planos de amor. Glória, glória, pelas bênçãos de cada dia, glória, glória, vamos louvar o Senhor. Glória, 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 orações atendidas, glória, glória, lado a lado com Jesus. Glória, glória, lado a lado com Jesus. Amém.